Corretinha Mimosa, ouça no volume máximo. Corretinha Mimosa, ouça no volume. Corretinha Mimosa, ouça no volume. Corretinha Mimosa, ouça no volume. Edição Sebastião nos Tocantins para todo o Brasil, é Corretinha Mimosa. Corretinha Mimosa. Corretinha Mimosa. Corretinha Mimosa, ouça no volume. Corretinha Mimosa, ouça no volume. Corretinha Mimosa. 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 Tchau, tchau.